Já tô de olho, já tô de olho, já tô... Claro, cadê? Deixa eu mandar o trade aqui pra ele aqui, mano. Vamos lá. Vamos nessa. Mano, cadê o cara, velho? O cara carregou o meu pet, mano? Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no Clique Simulator. Nesse vídeo vocês sabem que eu sempre gravo noob level 0 a noob level 99 com aquele pet secreto, o melhor pet secreto do jogo. Nesse vídeo eu resolvi fazer algo totalmente diferente, mano. Vou ajudar um noob desconhecido, mano. Vou tentar encontrar aqui no servidor. Eu encontrei aqui, mano, procurando um servidor muito. Encontrei um noob aqui, ó, que ele pegou poucos, mano, que nem eu. Ele pegou 51 pets, tá vendo? Muito pouco, mano. Então eu vou tentar ver se alguém... Ó, tem aqui mais 50. A primeira pessoa que aceitar aqui, galera, os noobs aqui, ó. O primeiro noob que aceitar ajuda, eu vou estar doando um desses pets secretos aqui. Vou doar o melhor. Pronto, vou mandar o melhor pet secreto e vou ficar com esses dois pra ver se ele consegue farmar ali, tá, galera? Consegue gerar o jogo junto comigo sem me conhecer, mano. Então se você gosta muito dessa loucura e quer participar um dia de um vídeo desse, mano, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado. E deixa muito comentário aí, beleza? Comenta a hashtag sorte, beleza? Que eu vou fazer um sorteio de pets com esse vídeo e a hashtag sorte o seu nick do Roblox. Então vamos iniciar aqui, mano. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Já coletei os pets. Pá! Eu vou falar aqui no chat. Salve, galera. Vamos lá. Salve, galera. Beleza. Vamos aqui, ó. Beleza. Alguém, alguém, alguém quer ajuda aí? Tenho pets, tenho pets secretos. Vamos ver se alguém vai querer ajuda aqui, galera. Tenho pets secretos, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai aceitar. Noob pet secreto. Olha que eu não tô com nenhum pet equipado, tá vendo aí, galera? Eu não tô com nenhum pet equipado. Sério? Assim de graça? Sim, mano. Sim, mano. Eu gosto de ajudar as pessoas. Vou te emprestar o melhor pet da atualização. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos ver se ele vai acreditar, velho. Vamos lá. Você está aonde? Ó, acho que ele tá aqui do lado, né, galera? Acho que ele é esse aqui, ó. Ó, que tá aqui do lado. Aqui, achei, achei. Vamos lá. Vou te mandar. Vou te mandar. Vamos zerar o jogo juntos. Vamos lá. Vamos zerar o jogo juntos. Vamos que vamos. Vamos nessa. Olha isso, galera, ó. Mais um dia de sorte, certeza. Eu vou tentar tirar um print com ele aqui, ó. Fica, fica do lado aqui, mano. Tentar tirar um print com ele aqui, ó. Pera aí. Fica do meu lado. Fica parado. Será que ele sabe o que tá ali? Pera aí, mano. Eu vou aproveitar e tirar o print aqui. Vamos, boa. Tira aqui o print. Acho que dá pra fazer a thumb tranquilo. Vamos lá. Vamos mandar o print aqui, o pet aqui pra ele, mano. Vamos mandar o melhor pet secreto pra ele. Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai aceitar, mano. Espero que eu, né? Espero que dê certo isso aqui, galera. Espero que dê muito certo, mano. Mano, meu dia de sorte. Vamos lá. Equipa ele aí. Equipa esse pet. Esse pet. Pet. E vamos comigo. Vou confiar em você. Vou confiar em você. Hein? Vamos lá, vamos lá. Vou confiar em você. Cuidado com o pet. Cuidado. Cuidado com o pet. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Eu vou equipar aqui esses dois pra poder zerar também. Então, vamos iniciar aqui, ó. Já que tem vários cliques, dá pra gente comprar tudo, mano. Vamos lá. Vamos aqui farmando. Vamos nessa. Tem muita coisa pra farmar. Já vou comprando aqui, ó. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aqui. Vamos. Eu tô utilizando o outro secreto e o pet rainbow craftado. Tá vendo, galera? Vamos aqui farmando, ó. Vamos coletando tudo. Quanto mais farmar aqui, melhor, galera. Como vai poder comprar tudo, só não vai ter de gemas ali, mano. Eu só não vou conseguir zerar de gemas. Vamos ver se ele vai... Vamos ver quem zera primeiro. Vamos ver quem zera primeiro. Vamos que vamos. Nossa, mano. Eu espero que eu zere primeiro, porque eu tô com... Olha, aqui tem que ser mais clique, mano. Eu vou ter que entrar aqui, ó. Ah, mas eu posso clicar aqui. Nossa, já era. Já era, galera, ó. 2SP. Isso aqui é quanto? 195SX. Vamos ver o próximo aqui. É 10SP. Vamos entrar aqui. Pode ser certeza que eu vou ser o primeiro. Não, mano. Você não vai ser o primeiro, mano. Vamos que vamos. Vamos nessa. Olha isso, galera. Eu tô... Mano, eu tô fazendo um vídeo muito insano, velho. Doar um pet aqui pra um cara noob. Isso aqui é loucura. Será que ele vai me devolver o pet, mano? Eu fico meio... Eu fico meio pensando aqui, galera. Se não me devolver o pet, vixi, já era. Vou perder o pet secreto. Melhor do jogo, mano. Isso é loucura, galera. Isso aqui eu recomendo ninguém fazer isso, mano. Vamos aqui. Vamos lá, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vamos nessa. Aqui na última área. Olha, já... Caraca, ele já tá aqui. Mano, esperto demais, galera. Eu tenho que fazer mais gemas, vai. Mas é nascimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente compra alguma coisa aqui, ó. Dá pra comprar... Mano, eu tô muito noob aqui, velho. De renascimento. Olha isso, galera. Deu comprar alguma coisa de renascimento, não. Fiquei dormindo. Caraca, vai. Ah, com certeza ele vai ganhar de mim aqui, velho. Eu já tô preocupado, já. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tirando aqui, ó. Vamos fazendo rebite. Vamos fazendo o mais rebite possível que puder. Vamos fazer pelo menos uns 4K de rebite aqui, ó. Vamos que vamos. Porque senão, mano, já era 25K agora. Vamos fazer 25K, bora. 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 Evoluindo cada vez mais rápido. Evoluindo cada vez mais rápido. Chegou no 25K, a gente já compra mais um rebite ali pra gente poder evoluir, tá, galera? Vamos zerar primeiro que ele aí, mano. 25K, boa. Vai, compra aqui, ó. 25K. Agora falta de 100K. Bora. 100K. Vamos que vamos. 100K. Mano, é muito difícil, velho. Eu tô tentando aqui pra farmar porque esse pet é muito forte. Sim, mano. Sim, mano. É muito... Ah, o pet dele é melhor, tá, galera? Lembrando que o pet dele é melhor. Então, a chance... E também ele tá farmando muito mais rápido que eu, mano. Será que eu vou perder pro Nubeli? Isso é louco, mano. Fala a verdade, mano. Isso aqui é loucura que eu tô fazendo isso aqui, mano. Preciso fazer 500 agora, vai. 500, 500. Vamos que vamos. Vamos nessa. Preciso fazer 500. Vamos nessa. Farmando horrores aqui, ó. 500, 500, 500. Boa, 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 boa. Boa. Mano, até com esses pets aqui, galera, tá sendo difícil pra mim. 2 milhões e 500 agora, galera, ó. 2 milhões e 500. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. 1 milhão. Ainda bem que tá sendo rápido pra gente poder zerar, né, mano. Se fosse tão difícil assim como tava sendo. Esse é o meu pet mais... Como é? Esse é o meu pet mais... Deu tag. Vou falar pra ele aqui, ó. Deu tag. Deu tag. Deu tag. 3 milhões e 500. Bora, 3 milhões e 500. Bora, boa. Vamos lá. 2 milhões. 12 milhões eu tenho que fazer aqui, mano. Cê é louco? 12 milhões? Cê é muita coisa, mano. Cê é louco. 12 milhões. Você deve estar sendo rápido, né, galera? Esse forte era 50 de força. O pet dele mais forte, eu acho, hein? Acho que era isso. Então é muito top, mano. Você tá tendo a chance aí de conseguir alguma coisa melhor. Você foi sortudo. Eu estou... Eu... É a primeira vez que eu faço isso. A primeira... Primeira vez que eu faço isso. Vamos que vamos. Ó, galera. Faltam 50 milhões ali, ó. Pra gente poder fazer mais um rebite. Então vamos lá. É, vamos fazer mais missões aqui. 50 milhões. A gente precisa ali de gemas. Vamos coletar essa aqui, ó. Depois eu compro mais pets lá, tá, galera? Vamos lá. Ó o tanto de missão aqui, ó. Vixi! Se eu não pego... Se eu não pego isso aqui, eu tava lascado. 20 milhões a gente tem. Dá pra comprar esse de 15 trilhões, né? Vamos lá. Agora olha esse aqui, galera, ó. Boa. Vamos fazer aqui... Vamos fazer 50 trilhões aqui. Bora. 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 50 trilhões. Bora. Totalmente um dia de sorte hoje. Muito obrigado. Tamo junto, mano. É nóis. João Henrique. Tamo junto, mano. É nóis. Vamos pra cima. Agora, galera, vamos comprar esse aqui. Ah, 75 trilhões. Cê é louco. Vamos lá. Vamos lá, galera. Boa sorte aí, mano. Bom que ele não sabe nada que tá acontecendo, né, galera? Então a gente vai farmando aqui, ó. 300 trilhões eu preciso. 350 trilhões eu preciso aqui, mano. 350 trilhões. Bora. 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 350 trilhões. Eu vou zerar primeiro que você. Dá mole não. Será que ele já tá avançando aqui mais que eu, mano? Cê é louco. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Ele tá com 47 trilhões. Ah, vamos ver. Vamos ver, né? Boa. Vamos ver. Ó, dá pra me comprar lá, galera. 800 trilhões. Ó, 800 trilhões. Bora, bora. 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 Comprei. Já era. Vamos lá. Ele tá indo pra lá. Ele tá indo também, mano. Caraca, que susto, galera. Mano, eu tô muito ansioso aqui pra zerar aqui, ó. Vai, compra. Boa. Passa pro outro lado. Bora. Agora a coisa tá tensa, mano. Ele tá vindo juntinho comigo ali, galera. Mano do céu. Vamos pra primeira área aqui. Bora. Vamos ver se dá pra gente comprar a primeira área. Comprando. Vamos ver o que dá pra comprar até o máximo que puder. Vamos ver o que dá pra comprar até o máximo aqui, galera. Até o máximo. Pronto. 24 quadrilhões aqui, ó. 3 trilhões. Será que é como é que fala isso aqui, mano? Boa. Chegando aqui, vamos pegar as recompensas. Vamos comprar aqui agora o nosso melhor rebite que dá pra comprar. 300 QA, né? Eu tô. 300 QA é muita coisa, galera. Dá pra comprar isso aqui. Boa. Comprou isso aqui, ó. Agora faz mais renascimento aqui. Vai. Vai, mano. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é muita evolução, galera. Olha isso. Olha isso. Vai. Chama. 1 QI. 1 QI e meio. Bora. 1 QI 400. Bora, bora, bora. Mano, vou zerar primeiro, galera. O segundo mundo aqui já tá como frenético. Mano do céu, mano. Parece até mentira, velho. Eu tô ajudando o Nube aqui com a minha conta Nube e com o meu espeto secreto. Tem que ter muita coragem pra fazer isso, galera. De verdade, mano. Vamos que vamos. Imagina você tá jogando do nada. Eu fico imaginando o cara ali. Tá jogando do nada e encontra um cara maluco que tá zerando os jogos, mano. Vamos aqui comprar, ó. Vamos lá. SX. Eu tô com SX aqui, galera. Vamos ver. Dá pra comprar esse aqui de 6? De SX aqui. Boa. Vamos comprar esse aqui. Tô com 4. Vamos fazer aqui de 6. Vamos fazer 10, vai. Vamos fazer 10. Bora. Bora. 10. 10. Vamos fazer 12. Vamos fazer 12. Bora. 12. 11. 11. 12. Bora fazer 12. Bora fazer 12. Boa. Boa. Bora fazer 12 aqui, ó. Fiz 12. Vamos comprar aqui. Já vou pra outra área lá, galera. Tá farmando muito, mano. Tá farmando muito. Quanto mais área eu compro, mais gemas eu ganho, mano. Olha lá. Ele já vai lá também, ó. Ele que tá com a qual área aqui, mano. Você é louco? Dá pra comprar essa outra? Vamos ver. Um ST de... Mano, ele tá aqui já também, galera, ó. Um SP. Ah, não. Eu tenho, eu tenho. Sai, sai. Sai, sai. Só que ele já tá quase na última área aqui, mano. Se ele passar de mim aqui, eu vou ficar tenso. Caraca, não dá pra comprar, mano. Puxa. Um SP aqui. Vamos ver. Vou comprar aqui. Eu tô com um SP. Dá pra comprar mais EBIT, vai. Um SP, um SP, um SP, um SP. Dá pra comprar essa aqui. Boa. Agora faz aqui. Renascimento. Bora. Bora. Um SP e pouco. Mano do céu. Tá muito melhor pra zerar, né, galera? Vocês perceberam isso? Vamos ver aqui qual área ele vai estar aqui. Eu acho que ele já tá quase na última lá, galera. Tô tenso com isso, hein? Essa aqui é 250. Ó. Vamos resgatar aqui, ó. Boa. 51 SP. Será que ele já tá no último mundo? Com o EBIT ele tá... Mano, ele tá com menos que eu. Ainda bem. Vamos lá. Acho que eu vou conseguir zerar de boa. Vamos ver. Vamos ver. Boa. 25 SP, vai. 25 SP. Vamos farmando. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu preciso de 250 O ali, galera. 250 O é muita coisa, mano. Vamos farmando SP aqui. Vamos ver. Eu vou fazer aqui 350 SP. Vai. 350 SP, eu preciso. Eu não sei se é muito ou se é pouco, mano. Mas vamos que vamos. Vamos nessa, galera. Vamos aqui. Vamos ativando. Vamos ativando. Vamos ativando. Vamos ativando. 326. 326. 326. 350 e pouco, mano. 350 e pouco, mano. Vamos aqui comprar agora. 333. Boa. Ó. Já comprei aqui, ó. Agora vamos fazer aqui um ZBIT, ó. Ó. Tome. Tome. Vamos farmando. Vamos farmando. Vamos farmando, galera. OC. Boa. Preciso de 350 O ali. 250 O, né? Vamos lá. Farma, 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 farma. Farma. Boa, garoto. Vamos para a última área agora, galera. Vamos para a última área. Boa. Estamos lá à frente, mano. Eu sabia que a gente ia conseguir passar. Boa. Agora só falta coletar gemas, mano. Você não consegue fazer gemas. Lascou-se, galera. Vamos lá. Vamos comprar aqui o que a gente pode comprar. OC aqui, não. 1,600 OC. Vamos lá. Vamos ver. Ó, coletei. Boa. Nossa. Não. 3.1 não. Será que dá para comprar isso aqui, galera? Se eu puder comprar a última área aqui, vai ser insano demais. Sei. Deu não. Ah, eu comprei o portal? Comprei o portal. Boa. Cheguei no último mundo. Caraca, que loucura, galera. Cheguei no último mundo muito rápido, mano. Você é louco. Olha isso. Olha isso, galera. É muito rápido com apenas esses petzinhos ali, o embo ali, ó, craftado e tal. Está muito insano, mano. Vou comprar aqui. Bora, N. Mano, vai. Volta lá, volta lá. Resgata. Ah, mano. Deixa eu comprar. Deixa eu ter que pegar o baú, que eu não sou bobo. Pega o baú de clique. Isso. Agora dá para comprar bastante aqui, mano, ó. 900N. Dá para comprar esse aqui de 10V. Dá para comprar esse outro aqui de 300... Ah, 300 e pouco V ali, ó. Vamos lá. Eu preciso de 350V, vai. 350V. 350, né, galera? Então, vamos ver qual dá para comprar aqui, ó. Vamos ver. Ah, dá para comprar esse aqui? Esse. Tem que pelo menos comprar um, mano. 5, 1. Boa. Comprei um aqui. Vamos ver. Ah, vou ter que fazer rebite. Não tem... Mano, não tem jeito. Fazer rebite aqui, galera. Bora. Bora. Vamos farmar, mano, que já estamos na última área, mano. Isso é louco, galera. Vamos para cima aí, mano. Vamos para cima. 11 não. 12 não. Bora. Bora. Vamos que vamos. Vamos nessa. Boa. Comprei... Ah, eu compro de 6. Falta de 27. 27 ali. Se eu comprar o de 27, já era. 27. Bora. Bora. 27, galera. Vamos que vamos. Vamos nessa. 27. 27. Comprei. 33. Vamos lá. 165, mano. 165. Ele está ali atrás ainda, galera. Ele está ali atrás, mano. Eu estou conseguindo zerar de boa. 165. Bora. 165. Bora. 180. Boa, garoto. 165. Boa. Perfeito. Olha isso, galera. 175. Mano do céu. Até está demorando para farmar ali. Vamos ver quantos vai ser ali para a gente completar. Vamos dar uma olhada. Acho que é 350V. Vamos deixar chegar a 350. Boa, garoto. Agora dá para a gente comprar essa outra área, com certeza. Falta poucas áreas para a gente zerar, mano. Olha isso. Muito bom. A próxima área é quanto? Vamos resgatar aqui. A próxima área, ela custa 10,1 VG. 10,1 VG. Vamos ver. É, não veio quase nada. Mas já nos ajuda bastante. Preciso de 10, galera. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos ver o que a gente pode comprar aqui de rebite. De rebite, de rebite, de rebite. Mano, melhor. Vou comprar pet. Vou completar as missões, tá, galera? Vamos comprar aqui pet. Vamos lá. Vamos nessa. Porque aqui, galera... Tá em português o jogo, né, mano? Que doideira. Antes estava em inglês. Depois desse update, ficou em português. Isso é bom até, né, mano? Já dá para a gente... Você já me passou? Claro, mano, que eu passei, mano. Tem que ser esperto. Ainda vou esperar. Por isso que eu deixei para a última área, galera. Pegar esses pets aqui, velho. Foi muito rápido você. É que eu não perdi o tempo, né, mano? Você perdeu... Olha agora, galera. Vou aumentar ali. Boa, boa. Boa, bora. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, galera. Olha ele lá, ó. Ele está com 10 OC ali. Vamos que vamos. Vamos agora ver se a gente compra... Dá para comprar o melhor? Esse aqui, pelo menos. Não, deu não. Eu preciso de 10 UVG, mano. Você é louco. Então vamos farmar aqui no F8, vai. Farmar aqui no F8. Preciso de 10 UVG, galera. Para poder comprar outra área, mano. Isso vai ser insano. Vai 7. Então eu estou com autoclique. Também eu estou com autoclique, né, mano? Eu sou muito lerdo. Mano, eu espero que... Mano, olha o que vai acontecer aqui, galera. Você que está assistindo até aqui. Se ele não me devolver esse patch, mano, eu vou ficar muito triste, mano. Sério. Olha lá, consegui. Será que ele vai ficar... Se ele não devolver, galera, o que é que... Comenta aí embaixo, beleza? Se ele não devolver, mano, a coisa vai ficar tensa, mano. Eu espero muito que ele devolva esse patch e vocês saibam o que vai acontecer. Galera, vai acontecer sorteio, por favor, mano. Fica ligado no canal. Beleza? Já comprei. A última área, ela custa 530 UVG, mano. 530 UVG é muita coisa, tá, galera? Então vamos para cima. Olha lá. Está vendo que agora eu não posso mais comprar, né? Tem que comprar só... Tem que comprar só os pet renascido aqui para a gente poder farmar mais. Vamos descer ali. A última área é muito cara. A última área eu preciso... Quantos é? Você é doido, galera. A última área é muito cara, mano. Muito cara mesmo. Estou aqui preocupado aqui, mano. A última área... Acho que a gente não consegue comprar, não. Isso é doido. Está muito caro, mano. Muito caro mesmo. Lá o UVG, está vendo? A última área aqui para a gente poder zerar a selva, ela custa mais ou menos 530 UVG. Eu tenho 2. É 530, galera. 530 é muita coisa, mano. 530 é muita coisa. Vamos lá. Vamos apertar aqui F8. Agora acho que dá para ir, vamos, galera? Agora acho que dá para ir. Deixa eu farmar aqui quietinho aqui, ó. 530. Vamos tentar farmar aqui. Eu vou fazer assim, galera. Eu vou pausar o vídeo aqui. Quando eu tiver 530, eu volto, beleza? Voltei aqui, galera. Mano, já estou chegando aqui na última área. Vou perguntar aqui o maninho. E aí, mano? Chegou na última área? Chegou na última área. Se ele conseguir chegar na última área, eu já vou pedir o meu pet de volta, mano. Vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Ele respondeu aqui que falta um. Eu achei que esse cara ainda está me pedindo pet aqui do nada, mano. Não tem um pet para mandar, galera. Vamos que vamos. Vou chegar aqui na última área. Cadê? Você está na última ilha? Deixa eu ver. Qual ilha você está? Vou perguntar qual ilha ele está aqui, ó. Qual ilha você está? Mano, vou até cancelar a troca de pet aqui que vai ficar me pedindo toda hora. Vamos comprar aqui a última ilha, galera. Zeramos aqui o nosso querido Click Simulator. Vamos ver se ele já está aqui no final. Mano do céu. Deixa eu ver. É, por enquanto só tem eu aqui, ó. Por enquanto só tem eu aqui, tá vendo? Só tem eu aqui esperando. Então vamos ver se vai vir alguma coisa aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê tu? Cadê? Cadê tu, João? Henrique? Como que vamos? Vamos lá, galera. Vamos esperar ele aqui. Mano do céu. Eu consegui zerar muito mais rápido que ele, velho. Você é louco? Ele está com um VG ainda, ó. Está com um VG. Nem na última área ele está. Ah, está na penúltima. Ah, está. Beleza. Beleza. Está na penúltima e ele precisa... Mano, vai demorar muito para ele farmar ali, galera, ó. Demorar muito para ele farmar, tá vendo? Você é louco? Vou... Tem como... Tem como você me... Me mandar meu pet... Meu pet de volta? Espero que ele consiga mandar meu pet de volta aqui, mano, ó. Vou até olhar ele aqui, ó. Vou até olhar ele aqui. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos que vamos. Se ele vai mandar meu pet aqui. Já estou de olho nele aqui, mano. Se ele saiu do servidor... Vamos ver aqui, ó. Voltei aqui, galera. Mano, eu pedi meu pet de volta e ele demorou a responder, velho. Estou com medo que ele carregue meu pet, galera. Sério. Estou até falando aqui, ó. Tem como você me dar meu pet de volta, mano. Vamos que vamos. Manda meu pet de volta aí, velho. Já zerei o jogo aqui, galera. Vamos que se não mandar meu pet aqui. Mano do céu. Espero que ele não saia do servidor não, mano. Caraca, mano. Eu estou de olho nele aqui, ó. Já estou de olho, já estou de olho, já estou... Claro, cadê? Deixa eu mandar o trade aqui para ele aqui, mano. Vamos lá. Vamos nessa. Mano, cadê o cara, velho? O cara carregou o meu pet, mano. É mentira, velho. É mentira. Caraca, o cara carregou o meu pet. O meu pet secreto, mano. Nossa, velho. Agora lascou-se, velho. Nossa, mano. Claro, estamos aí. O cara roubou o meu pet, galera. Agora... Nossa, mano. Nossa, mano. Caraca, o cara sumiu de servidor, galera. Aí, mano, aí é triste, velho. Aí é triste. Mano, o cara carregou o meu pet secreto. Galera, mano. Eu sou muito burro, velho. Sou muito burro, meu. Mas é isso, mano. Eu vou tentar recuperar o pet aqui, porque, mano... Eu estou... Mano, eu estou querendo chorar aqui, mas estou rindo de desespero, mano. Eu vou tentar recuperar esse pet. Vou tentar adicionar ele, tá, galera? Ainda bem que eu gravei aqui. Vou adicionar ele e vou tentar recuperar o pet, mano. Se eu não recuperar, eu mando lá no suporte do jogo, beleza? Eu não vou ficar... Mano, eu sou um cara que não fico... Eu fico nervoso com poucas coisas. É o meu pet secreto. Mas ainda bem que tem o nick dele aqui. Então vai dar para me adicionar, beleza? E então eu vou conseguir recuperar o pet. Mas é isso, galera. Participe do sorteio aí dos novos pets. Se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado. Mano, se fosse algum de vocês, eu tenho certeza que ficaria muito bravo. Mas, mano... Eu tenho como recuperar. Eu tenho amizade com o dono. Então dá tudo certo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou e tchau. Se eu não conseguir recuperar o pet, lascou, mano. Você é louco. Valeu, galera. E é isso. Eu não vou desanimar, não. Mas vou recuperar esse pet meu secreto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou e tchau. Fui. Fui. Fui.